A partir de agora, você vai dançar, sem parar. Um novo som. Uma nova mania. O que você esperava. Solte suas emoções. O show vai começar. O show vai começar. O show vai começar. Fazia um dia bonito, quando ela chegou. Trazia no rosto as marcas, que o sol queimou. Disse que estava cansada, sem lugar para ficar. Tive pena do seu pranto, me disse pode entrar. Como se me conhecesse, ela me contou. Teu passado de aventura, onde ela passou. E eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei. Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei. Mais um dia sem motivo, ela me falou. Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei. O teu pão e tua casa, foi que eu fiquei. Era uma tarde tão triste, quando ela partiu. Na curva daquela estrada, ela então sumiu. Ela é como folha seca, que vai onde o vento quer. Me enganei. Me enganei quando dizia, tenho uma mulher. Fazia um dia bonito, quando ela chegou. Era uma tarde tão triste, quando ela partiu. Fazia um dia bonito, quando ela chegou. Era uma tarde tão triste, quando ela partiu. Fazia um dia bonito, quando ela partiu. Eu tive o amor, amor tão bonito Daqueles que matam, com sabor de saudade Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece tanta dor Foi bonito demais, mas eu estou sozinho Fui rico de amor, hoje estou tão só Eu tive o amor, amor tão bonito Daqueles que matam, com sabor de saudade Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece tanta dor Foi bonito demais, mas eu estou sozinho Fui rico de amor, hoje estou tão só Foi bonito demais, mas eu estou sozinho Fui rico de amor, hoje estou tão só Ando pelas avenidas, onde tantas vezes nós dois passeamos Por entros carros que passam, eu desesperado vou te procurando Vejo altos edifícios, muito coloridos e gente a correr Mas entre o povo que passa, eu não vejo você Se estás me ouvindo agora, vem até aqui Se estás me ouvindo agora, vem até aqui Paro em frente ao cinema Que lindos cartazes em exilições Os casais de namorados entrando abraçados Que linda um leão Só eu me sinto perdido Andando sozinho, querendo entender Por que que o negro destino me roubou você Se estás me ouvindo agora, vem até aqui Se estás me ouvindo agora, vem até aqui Na casa de uns amigos Outro dia eu fui passear Enquanto eles brincavam cantando Eu estava no canto a chorar Namorei outra garota Que sinto vergonha até em dizer Só porque ela parecia um pouquinho você Se estás me ouvindo agora, vem até aqui 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 Se está me ouvindo agora, vem até aqui Não se preocupe comigo Não é mais preciso ninguém me ajudar Deixa eu seguir meu caminho Não quero carinho, não sei mais amar Levo meu violão Pra quando a solidão vier me machucar Cantando sigo e indo a mais Não dou um passo atrás Nem pretendo voltar Você perdeu um amor Sem saber dar valor A quem tanto lhe quis Olha essa estrada sem fim Ela chama por mim Eu vou pra ser feliz Depois que você sofrer Então vai entender O que é solidão Vai conhecer a saudade Mas já será tarde Pra ter meu perdão E o pior disso tudo É que todo mundo vai querer saber Tudo que aconteceu Tudo que aconteceu Entre você e eu E vão curta você Você perdeu o amor Sem saber dar valor A quem tanto lhe quis Olha essa estrada sem fim Ela chama por mim Eu vou pra ser feliz Gostou do vídeo? Deixe seu like Inscreva-se no canal E ative o sininho Pra não perder Nenhuma novidade 非常的 Também E ative do vídeo